Após uma semana de atuação na Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, militares das Forças Armadas deixaram a comunidade. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o objetivo do governo federal era acabar com a guerra que levava terror aos moradores e que a prisão de bandidos agora cabe à polícia. Em entrevista à imprensa, o ministro disse ainda que a situação na Rocinha está estabilizada com o fim de confrontos violentos entre traficantes. Nós criamos uma força de ação rápida que tem a capacidade de até em duas horas estar lá na Rocinha. Nós deixamos a Rocinha por alguns motivos que eu faço questão aqui de repetir. Em primeiro lugar, porque nós fomos para lá a convite do senhor governador Pesão, que nos pediu apoio na sexta-feira, às dez e meia, sexta-feira passada, às dez e meia da manhã. Às três e meia da tarde, as forças militares estavam na Rocinha, que se encontravam em estado de guerra entre bandos há cinco dias. Hoje, já não existe essa situação, o comércio voltou a reabrir, as aulas estão acontecendo e a população transita na comunidade o que não vinha acontecendo. Em segundo lugar, é importante também dizer que nós temos informações que aquele bandido chefe do bando que gerou todo esse conflito, ele já não se encontrava na Rocinha. Não se encontrando na Rocinha, não fazia sentido manter aquele efetivo lá paralisado. Nós enfrentamos aqui um combate de movimento, não é um combate de posição. Então, se o crime se desloca, se o crime muda, nós temos que mudar. Além disso, nós temos várias outras operações que já estão programadas. E outras comunidades do Rio de Janeiro reclamam a presença da polícia e em apoio à polícia das Forças Armadas. De fato, também é preciso dizer aqui que nós, durante essa intervenção, não tivemos nenhuma bala perdida, nós não tivemos nenhuma criança que, graças a Deus, não foi baleada e, tampouco, nenhum morador ferido. Quero também dizer que nós continuaremos aqui no Rio de Janeiro até o fim de 2018, segundo decisão do senhor presidente da República. Então, no caso da Rocinha, não estamos abandonando a Rocinha. Nós estamos retirando o efetivo que precisa ser empregado em outros lugares. Agora, se for necessário, e a pedido do governo do Estado, nós temos condições de voltar rapidamente e apoiar e ajudar as ações desenvolvidas pelas polícias e Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Ministro, estão falando que ele vai voltar para lá, que ele só estava esperando as Forças Armadas saírem para ele voltar. Ele quer estabelecer o comandante, não assim. Se ele voltar... Ele saiu assim que as Forças chegaram, né? Se ele voltar, nós voltaremos. Está claro isso? Ministro, a Defensoria Pública da União solicitou ao STF que todo preso que já cumpre pena em presídios federais há mais de dois anos volte para o seu estado de origem. Só que no Rio são dezenas de chefes do tráfico que voltariam, inclusive o próprio Anem da Rocinha. Sabendo que a ordem de invasão saiu de dentro de um presídio federal, não é ainda mais perigoso se eles voltarem para os presiditados? Decisão absurda, decisão absolutamente desarrasoada. E eu tenho, se me permitem, a esperança, e eu diria quase certeza, que o ministro relator, que se não me engano, é o ministro Alexandre Moraes, vai de plano recusar esse pedido. Em nenhum lugar do mundo, bandido, chefe de quadrilha e de alta periculosidade, fica em outro lugar que não seja presídio de segurança máxima, e inclusive fora do seu lugar de atuação. Portanto, isso não faz sentido, isso desserve ao Rio de Janeiro, isso significa dar uma mãozinha ao crime organizado, e a minha expectativa é que isso seja barrado em limine, porque esse pedido é rigorosamente, não a favor dos direitos humanos, mas a favor da bandidade, das quadrilhas e dos criminosos, que matam, que sequestram e que infelicitam, não apenas o Rio de Janeiro, mas Brasil afora. Ministro, foi registrado como pronto ontem à noite, logo depois da retirada das tropas que aconteceriam hoje de manhã, e inclusive um pequeno grupo de moradores estava protestando pela permanência das tropas lá. Como é que você recebe essas duas notícias? A Rocinha tem 70 mil habitantes, tem 25 mil domicílios. Imaginar que nós vamos conseguir, não só na Rocinha, como em qualquer lugar, o delito zero ou a ocorrência de crime zero, é evidentemente uma utopia. Nós falávamos aqui de uma guerra entre gangues, nós falávamos aqui de uma população aterrorizada, presa nas suas casas. Isso não está acontecendo. Essa questão aí é uma questão policial e deve ser resolvida no âmbito das polícias. A partir de agora na Rocinha, o que o senhor acha que deve ser feito? Aquilo que já disse o secretário Roberto Sá, reforço do policiamento. E na medida em que a situação se desestabilize, eu chamo sempre a atenção que a estabilidade, nesse momento, ela é desse instante, ela pode mudar. Vamos trabalhar e torcer para que não mude. Mas se mudar e o governo do Rio de Janeiro nos solicitar, sem sombra de dúvida, nós voltaremos a dar apoio às forças de segurança e policiais do Rio de Janeiro. Enquanto não sai uma regulamentação nacional a respeito dos presídios, o que o governo dos estados, governos dos estados, poderiam fazer para reprimir essa comunicação? Antes disso, eu queria dizer que a estratégia para a melhoria das condições de segurança do Rio de Janeiro tem quatro pilares. Primeiro, a recuperação fiscal do Estado. Sem recuperação fiscal, que agora, em outubro, deve estar se dando, não é possível pagar salários em dias, pagar o RAS, que é o adicional das políticas, voltar ao sistema integrado de metas, que é aquele que premia por bons resultados as unidades policiais. E isso vai acontecer. Está acontecendo um princípio de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, eu destaco a reestruturação, a reforma e o fortalecimento das polícias do Rio de Janeiro. Esse é um aspecto central e o governador já demonstra sensibilidade na medida em que cria um fundo de 5% com os royalties do pré-sal. Em terceiro lugar, como os senhores sabem, nós fomos à Procuradoria-Geral da República e propusemos a criação de uma Força-Tarefa Federal integrada por juízes, procuradores federais e policiais federais, dedicada exclusivamente ao Rio de Janeiro. Seria a lava-jato do crime aqui no Rio de Janeiro. E a receptividade desta Força-Tarefa, que deveria ficar aqui o tempo necessário para combater o Estado paralelo, sobretudo, que foi capturado pelo crime organizado no Rio de Janeiro, mas também a criminalidade, seguir o dinheiro, tráfico de armas internacional de armas, tráfico de drogas internacional, que são leis federais, por exemplo, teve uma boa acolhida da senhora Procuradora-Geral da República, que, possivelmente, na próxima semana, o seguinte estará dando uma boa resposta. Assim espero. E, por último, a GLO, a garantia da lei e da ordem que une polícias, civis e militares e forças armadas no Rio de Janeiro, que vai até o último dia de 2018. Esses quatro pilares, funcionando a contento, como eu espero que venha a acontecer, iniciarão a reversão desta situação de extrema gravidade e crítica que nós vivemos aqui em termos de violência no Rio de Janeiro. Com relação especificamente à comunicação, me permita concluir, o que nós temos proposto é o seguinte. Se o comando do crime organizado, como é o caso do NEM, que está em Rondônia, ele transmite uma ordem para o Rio de Janeiro, que leva uma guerra na Rocinha, que ameaça a vida das pessoas, que envolvem a utilização de forças armadas e polícia, isso não pode continuar. Isso não pode, não deve continuar. E só tem um jeito de fazer isso. É que todo e qualquer contato de familiares, de advogados, seja de quem for, com esses presos de alta periculosidade, tem que ser em parlatório, tem que ser gravado. Tem que estar à disposição da Justiça, esse registro, para qualquer necessidade de averiguação ou investigação. E é essa defesa que eu faço e que tenho pedido ajuda a todos. Na próxima semana, eu espero ir ao senhor presidente da OAB para levar esse problema e pedir o apoio da OAB para solucionar. Ministro, para a organização criminosa, podemos esquecer do PCC. Sim. O PCC, o primeiro comandante da capital, um dos mais poderosos, que tem crescido em vários estados brasileiros. E está caminhando para se tornar quase um cartel, praticamente, o PCC. E o Marcola continua na ordem, continua mandando. O sistema previdenciário está um caos, estão quase 711 mil presos. É difícil você controlar. Qual tem sido a preocupação, principalmente do Ministério da Defesa, do Ministério da Justiça, perante o poder do PCC e a sua expansão e, principalmente, as suas conexões? Aproximadamente, sete, oito anos atrás, eu estive com o Marcola no presídio de Presidente Prudente. Era uma audiência. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. E era uma CPI sobre tráfico de armas, tráfico de drogas. E, naquela oportunidade, ficava claro, para mim, o que aqui já disse. Ou você corta a comunicação entre o comando do crime, por exemplo, o Marcola está há mais de uma década lá preso, o Marcinho VP está há 15 anos lá no presídio de segurança federal em Mossoró. E continuam, exatamente, mandando. Ou você corta isso e só tem um jeito. É você eliminar a possibilidade de ele passar as ordens para o crime que está solto nas ruas. Ou então fica muito difícil combater. Mas isso depende de uma medida legislativa. E a gente pede apoio aos formadores de opinião, à mídia, à sociedade, para que apoiem isso. Existem projetos. E o nosso entendimento, logo mais, eu vou, inclusive, estar com o presidente Rodrigo Maia, e aonde nós vamos conversar sobre uma pauta, efetivamente, em termos de segurança, além de outros assuntos. E vou levar, mais uma vez, essa preocupação. Que o enfrentamento não é apenas isso. Não é apenas isso. Mas, sem sombra de dúvida, isso é um bom princípio para combater o poder desses grandes grupos criminosos. O foreign policy está errado. Nós estamos vivendo uma situação extraordinária de crise de segurança. A resposta principal foi dada pelo Ministério da Justiça com o Plano Nacional de Segurança. Agora, situações extraordinárias, nós temos que ter respostas extraordinárias. Daí o uso das Forças Armadas. Eu, pessoalmente, defendo que nós tenhamos uma Força Nacional permanente. A exemplo, por exemplo, da Guarda Nacional Americana. Para que nós não tenhamos que empenhar Forças Armadas em cada situação extraordinária que aparece. Isso, seguramente, não é bom para as Forças Armadas. E, de fato, não é nosso interesse resolver os problemas da segurança na defesa. Nós temos que resolver o problema da segurança na segurança e não na defesa. E isso requer, obviamente, fortalecimento do nosso sistema de segurança. Para mim, envolve, inclusive, medidas constitucionais. O constituinte de 88, ele atribuiu praticamente toda a responsabilidade pela segurança e ordem pública aos Estados. Hoje, com o crime nacionalizado e transnacionalizado, isso não dá conta. É preciso um papel maior, inclusive em nível constitucional, da União, do Governo Federal. E de fontes de recursos para lidar com isso. Eu disse ainda há pouco que defendi a criação de uma autoridade sul-americana de segurança. Porque o problema que nós vivemos aqui não é só nosso. É de todos os nossos vizinhos. Lembrando que nós temos dez países limítrofes e quatro deles grandes produtores de drogas. Então, não tem como resolver apenas aqui o problema da violência e da insegurança. Daí, essa é a minha sugestão. Ministro, qual a avaliação que você faz dos dois meses de operações integradas aqui no Rio? Eu acho que é um balanço positivo. Eu, se eu acredito, pelo menos o Roberto Samen disse que hoje ele estava fazendo um balanção desses dois meses, aonde os dados que ele me passou são dados positivos. Agora, gostaria de lembrar a atenção, chamar a atenção. O que foi construído ao longo de décadas não vai ser desfeito em dois meses. Nós vamos apresentar uma tendência. E eu acho que os números vão refletir isso. Mas, sobretudo, nós precisamos, repito, que aqueles quatro pilares, recuperação fiscal, principalmente, reforma e estruturação de polícia e o seu fortalecimento, a força-tarefa e a continuidade da GLO, que une policiais e militares, continuem. Aí a gente vai começar a ver mudanças. Eu acredito nisso. Após a conversa com a procuradora Raquel Bode, avançou a ideia da força-tarefa? Tanto avançou que nós temos uma próxima reunião marcada entre os ministros, os três ministros e ela. E eu estou fazendo figa, que dê certo. Porque essa força-tarefa, essa lava-jato contra o crime, como já está sendo chamada, ela é fundamental, sobretudo, para enfrentar o Estado paralelo. Os agentes públicos, que seja pela corrupção e que seja pela cooptação ou compra pelos criminosos, eles estão aí. E nós precisamos enfrentá-lo. Agora, quero deixar uma coisa bem clara ao me despedir de vocês. O Rio de Janeiro é uma cidade símbolo para o Brasil. O Rio de Janeiro, ele não é diferente da crise que existe por aí afora em termos de segurança. Agora, de fato, o Rio de Janeiro, sobretudo por conta do controle do território, porque quem controla o território tem poder político. Quem tem poder político indica no nosso presidencialismo de coalizão cargos. E aí é o que eu chamo de coração das trevas, tá? Ou seja, que é o crime que tem poder, que controla 800 mil a 1 milhão de cariocas, fruto que são 830, 850 comunidades, ele penetra no Estado. E aí o Estado perde força para combater o próprio crime. Então, isso é o centro, digamos assim, desse combate, juntamente com a reforma das polícias. E eu espero uma resposta positiva, porque o problema, de fato, tocou a procuradora Raquel Dóis. Muitíssimo obrigado a todos vocês.